Mestre Elias Mestre Elias Contra Mestre Nuno, Capoeira Sul da Bahia, Paris Contra Mestre Mark, Capoeira Sul do Grupo Senzala, Sul de Paris Então, bom, pra mim foi um grande prazer esse primeiro dia desse evento, seminário, Vem Mandingueiro Ver todos esses mestres unidos e toda a galera, vários grupos unidos Pra, numa energia muito boa, foi um prazer escutar várias coisas dos mestres E também fazer essa rota com toda a galera aqui, tá? Obrigado pra... O pessoal não tá deixando aqui... Não, primeiro a iniciativa é muito boa Acho que é um começo E vai dar muito fruto no futuro, até um futuro próximo União, antes de tudo A união entre muitos mestres com um peso enorme E profissionalismo E a gente tá precisando disso na Capoeira, eu acho, muito Necessitamos novas visões e uns caminhos puros Pra podermos chegar onde a gente quer chegar, sempre Com bem-estar, mente e física Então, pra mim, esse primeiro dia foi maravilhoso Veio a todos esses pessoas aqui, de grupo diferente Reunido pra... Mesma coisa, né? Essa arte capoeira Muito, muito legal Aqui, pra mim, é um prazer imenso Imenso de conhecer tantas pessoas, assim, reunidas aqui De diferentes grupos, né? Sabendo que falamos de união União é o principal na nossa arte Então, fico muito agradecido mesmo De conhecer outras pessoas De poder compartilhar minha arte com outras pessoas Que têm perspectiva diferente Fundamento diferente também Mas, jogando capoeira Com prazer, com sorriso É isso que importa, é muito bom Obrigada Pra esse evento aí Vem mandingueiro Eu vou mandar Mareia Mas eu vou Mareia Mas eu vou Mareia Mas eu vou Mareia Eu vou Mareia